Olá pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu peço para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha e tocar o sino para receber outros vídeos. É só falar um pouco sobre como recuperar uma colônia de uma maneira bem tranquila. Eu tenho aqui quatro colônias, vou mostrar para o pessoal que tinha perguntado. Elas são caixas que foram feitas no início do ano, caixas de piqui, a madeira ainda estava, vamos pensar, mais ou menos verde, hidratada. Deixei eles hidratarem, fiz essa colônia no mês de março, tudo mais ou menos na mesma época, foi em dias seguidos, dois dias. E o detalhe é que tem uma abelha aqui que está fraca, são quatro aqui, temos três aqui, tem uma do outro lado e essa aqui que está mais fraca. Eu vou pegar aqui, crias dessa colônia aqui para fazer uma enxertida, ok? Pessoal, trouxe aqui a tomadura, vou levantar aqui o acetato, acetato nesse caso é um plástico, muita resina aqui, eu vou até tirar essa resina aqui uma parte, pegar para ele guardar. Eu faço isso de vez em quando, tem outro aqui, ó, essa é a referência da abelha. Cheiro de arueira. Vou pegar aqui dois descrito, vou precisar fazer enxertida em duas caixas, ó, tem mais cremadura. Vou fazer até o seguinte, vou pegar esse aqui, esse aqui que está mais, já está nascente, tem outro ali, vou deixar na posição que estava basicamente, esses dois que são mais antigos, ó, que são mais novos. Vou deixar aqui, já fechou a abelha, essa abelha aqui eu não vou querer, a não ser criança. As abelhas estão retornando para a caixa, eu vou pegar a colônia que está fraca, vou mostrar para vocês. Aqui, está aqui, a colônia está fraca, eu vou, se até alimentar, tem uma quantidade de alimento, tem, tem rainha, tem, eu já vi rainha aí, eu vou aqui, vou botar aqui, inclusive, em cima aqui das cria mesmo, tem um pequeno envolve, como a abelha está, não está desenvolvendo, olha só o tamanho, foi feita, vou mostrar as outras três. Eu vou botar essas cria aí, já estão nascente, vocês estão vendo que está a parte, só chama coroada, fechar a caixa. Eu não matei a rainha, tinha crias, mas estava, então pessoal, aqui eu vou mostrar as outras duas formas que estão aqui, a do outro lado, como é que estão. São todas da mesmidade. Então a gente olha essa aqui, olha só como é que é a tabela de alimento, só pegando aqui, passei aqui, a abelha tem uma certa quantidade, está produzindo bem, está sadia. Vamos mostrar a terceira colagem, são, é um conjunto aqui, são quatro caixas com o mesmo tipo de madeira, mesmo tamanho. As cria foram retiradas de duas matrizes, então era para ter o mesmo perfil, pelo menos, com os pares. Inclusive, essa aqui até apresentou falha, não estava com vedação, aqui, olha. Está com tudo isso aqui, alimento, as cria aí também, já tem cremadura aqui na parte superior, tem alimento. Eu estou alimentando, só usando aqui metade desse bebedor do passarinho por dia, só esse até aqui, já alimentei hoje, só volto a alimentar amanhã. A gente não encharca a abelha de garapa de açúcar não, para não causar problema, amanhã eu alimento essa colônia. Hoje, já fiz a alimentação. Só outra colônia, essa que está aqui desse lado, desse outro lado. Vou mostrar como está essa colônia, para mim é a mais forte, hoje das quatro. Olha só. Tem alimento, essa aqui ainda está com alimento de hoje. Também tive que fazer a vedação ali, que deu diferença. Só puxar aqui para a gente ver. Olha só, como ela está trazendo os potes de mel aqui já no lastro. Muito bonito a rainha ali. Olha as cria. Cria muito saudável. Ah, outro detalhe aqui, ó. Cera muito, cera negra. Cera bem negra. Nesse período do ano, a cera é mais negra. Talvez seja pela composição florística. Acho que precisa de uma relação química, como já falaram. Você observa que está muito bonito, está bem. Está encostando aqui no acetato, aqui em cima. O alimento. Ali já está no... Vamos aqui olhar aqui, pessoal. Cuidadosamente a gente faz isso. Não pega... Não toca a mão para quantificar aqui as crias. Um pouco em volta. Aqui eu posso ouvir. Pessoal, isso aqui é o sexto disco de crias. Então, você vê que está mais ou menos na metade da caixa, ocupando. Tem que pensar. Vai comportar com esse aí mais um... Não, mais do que seis. Depois desse aí, na verdade... Ela fica entre onze... A doze discos. A média de dez discos. As crias estão todas verdes. Quando elas chegam aqui no teto, é quando as crias da base, do ninho, estão maduras. Então, há esse revezamento. É contínuo. Uma abelha forte. Aqui no caso dessas minhas abelhas, é isso. Vocês olham aí que o laço da caixa está todo seco, com exceção daqui. Isso aqui é a área de lixeira. Ou lixeira, simplesmente. Olha também que o plástico não tem... Não tem água condensada. Mas não tem justamente porque está bem vedada. Vou pegar aqui para tirar um pouquinho de argila que caiu aqui. Lado do ninho. Cuidado. Pouca coisa aqui. Então, vocês olham aqui, isso é uma maneira bem prática, bem simples. Não tem nada difícil para a gente fazer isso. Faz tranquilamente. Agora, se você não tiver cuidado, sua abelha vira uma bagunça. Dentro de pouco tempo, você perde uma colônia. Não perde uma, não. Pode perder muitas colônias. Eu mesmo, no dia a dia, eu estou olhando, observando. É uma observação contínua. Claro, nem todo mundo tem. Tem tempo de observar. Quando eu estou trabalhando... Agora, a gente está em isolamento. Trabalhando, o que eu estou falando, é com... O turno... São três turnos. A inspeção fica noite, início da noite, quando eu estou em casa. Mas, principalmente, sábado, domingo e feriados. Vai poder ver isso para verificar se não está ocorrendo nada de errado. Está aqui uma quantidade de alimento. Os potos, vocês veem que é bem saudável, bem feito. Então, está tranquilo. A abelha dessa é a abelha dentro de pouco tempo. De dois meses. 60... Entre 60 e 90 dias, ela está completa, praticamente. Ela vai estar com 90 ou mais por cento de ocupação. É quando, normalmente, se a abelha ainda estiver em crescimento, eu faço uso alimentador roso. E substituir isso aqui. Agora, a caixa santa, ela dá essa disponibilidade. Outra coisa. Essa caixa não pode ter volume maior um pouco, porque isso aqui não é ideal. Vou mostrar porquê. Então, pessoal. Isso aqui é o caso. Essa abelha aqui foi de um bloco. E... Só chamar a atenção. A abelha sadia. Eu já passei... Parei de alimentar ela o ano passado. Não alimentei mais. Dezembro para cá. O fato é que... Os liços são bem sadios. Vou puxar aqui para a gente ver. Mas ela nunca enche essa caixa. Aqui, olha. Olha. Pela saúde das crianças, você vê. Essa abelha se arrastou no bloco. 2017. 14 de novembro daquele ano. Olha aí. As crianças sadias. Mas ela nunca enche a caixa aqui. Só para a gente olhar aqui, olha. Porque a caixa é muito grande. Ela tem um volume de quase 7 litros. Eu fiz maior e deixei aqui. Ela nunca vai encher. Pode ser que venha encher. Mas acho difícil, olha. Não é por não ser sadia. Vocês estão vendo as crias. Só para a gente ter uma ideia. Nesse disco que está sendo formado aí. Tem nove celas em construção ao mesmo tempo. A abelha fazer desse tanto de celas de cria. No caso da mandaçaia. Porque mostra que a abelha é muito produtiva. Vocês estão vendo. E ela já está puxando aqui. Outro disco aqui superior. E nesse disco aqui inferior. Olha. Esse disco também tem. Ainda tem célula em formação. Então. É um disco grande. Mas por conta disso. Então fica atento. O tamanho de caixa é importantíssimo. Eu fiz um vídeo outro dia falando sobre isso. Se você não tiver cuidado com o tamanho de caixa. Se fizer uma caixa grande demais. A abelha não desenvolve. Nunca completa. Se ficar pequena. Também nunca completa. Isso aqui serve como estudo. Essa caixa está acima do padrão para essa abelha. Essa espécie que é a mandaçaia da catinha. Da melipa no mandacaia. Então espero que o vídeo tenha sido outro. Para você a rainha aqui. Desceu a rainha. Vê se eu consigo. Ela não chega aqui para a gente ver. Ela desceu. Mas era importante ver essa rainha. É uma rainha também. O pessoal tem. Ah. Rainha muito negra. Essa cor de rainha. Isso aí não quer dizer muita coisa não. É a variedade. Variação que tem. Fenótica. Apenas da própria espécie. Aqui. No caso da espécie. Da mandaçaia da catinha. Isso não. Tem grande importância não. Isso é natural. Tá. Então tá aí ó. Outra coisa. Ela deu aqui um pouquinho de geoprópia desse lado. Eu botei aqui a serragem. Vocês veem. Desse lado não tem. Desse tem. Porque acontece às vezes a folga. Mesmo com duas altravas. E aí já parou. Não tá mais. Inclusive ela tem dado aqui embaixo. Que o vídeo vai mostrar. No laço da caixa tem dado umidade. Mesma coisa. O plástico. Que é plástico seco. Pode olhar. Não tem umidade. É importante tá assim. Então tá tranquilo. Tá beleza. Então. Mais uma vez. Lembrando que. Depois da manhã às 20 horas. Temos uma live falando sobre como iniciar uma criação de abelhas. Tá bom. Então até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. Compartilhe com os amigos. Com os amigos.